Quando eu olho para o material do cristianismo como um arquétipo, um apontamento, chamando a atenção para você assim, meu, fique esperto, senão você dança. Quando você tem aquela expressão lá que é o primeiro mandamento lá dos cristãos, né? Mandamento, né? Você precisa mandar a sua mente para isso, né? Buscar é primeiro o reino de Deus e o resto será acrescentado, né? Então, você precisa buscar primeiro a autossuficiência psicológica. Primeiro você precisa encontrar isso, né? Porque se você não tiver essa autossuficiência psicológica, você não tem lucidez. Não tendo lucidez, tudo que você fizer vai ser num estado de confusão. Num estado de confusão, é bem provável que você não consiga ter a ação assertiva, a ação correta. A ação que realmente compete à natureza exata que você é. Então, eu vejo que você tem os chamados, a gente tem a crise iniciática, e a crise iniciática que está te chamando isso, para você ver que você é uma pessoa que perdeu o seu centro. Você está confuso, você não tem autossuficiência psicológica, você não tem lucidez, você não tem clareza, certo? Aí você recebe, tanto do meio, como da própria mente, a pressão da autossuficiência financeira, certo? Mas não quer uma autossuficiência para aquele momento que você está. A mente quer a segurança. Então, aí ela vai querer se organizar em alguma coisa financeiramente, em alguma coisa, ela quer se organizar para conseguir essa segurança. Ela não olha aqui e fala assim, não, o que eu preciso realmente é conseguir a autossuficiência psicológica, descobrir essa lucidez. A vida me tem um custo, então eu preciso simplificar ao máximo esse custo, para me envolver o mínimo possível agora, certo? E aí, quem sabe, se eu encontrar essa autossuficiência psicológica, ela mesmo me dá qual que é a vocação, qual que é a criação. Ela me traz, ela me traz uma mente criativa, onde eu não preciso me ajustar, eu não preciso me adequar. Só que nós fazemos o contrário. Nós colocamos essa busca de segurança financeira no tempo, e fazemos uma escolha confusa. E, com certeza, ela não vai bater com aquilo que é da sua exata natureza. Porque isso está sendo feito em cima de um cálculo autocentrado, não como um transbordamento ético de si mesmo. Talvez o transbordamento ético até bata com isso. A gente não sabe. Mas essa é a inversão. E a sociedade não te ajuda a isso. Ela não te ajuda para você. Falei, não. Pode simplificar a sua vida aí e achar, meu. O importante é você se achar. Achar aquilo pelo qual você realmente encarnou. Porque, se você achar isso, isso em si mesmo é criativo. E essa própria criação traz a sua técnica. Apresenta a sua técnica. Aí, como nós não temos isso, nós temos que pegar a técnica de terceiros, que alguém teve um fator criativo, aí você vai se ajustar, se adequar àquilo. E, na maioria das vezes, no percurso, você percebe que aquilo não tem nada a ver com a sua exata natureza. Ito é isso. Assim, está aqui. Inscreva-se aqui. Aqui já estamos a melhorar. Um... Obrigado.